Quando eu morrer, você se coloca pra ouvir Você vai morrer, você vai morrer Mas como eu quero te encontrar novamente Se tu sozinho, tô curando você Mas como eu quero te abraçar novamente Mora dentro dos seus olhos Eu não vivo sem você O tempo faz pra cair a noite Pensei fugir, mas não deu pra ir com teu bebê Aí o seu dia a noite paga o teu amor Pensei fugir, mas paguei minha dor Sem vez eu esqueci, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Só que eu, mas eu quero te abraçar novamente Pensei fugir, mas não deu pra ir com meu coração Pensei fugir, mas não deu pra ir com meu coração Pensei fugir, mas não deu pra ir com meu coração Pensei fugir, mas não deu pra ir com meu coração